Manda a bala, cara. É com você. O nome do estúdio é Deep Studios, então quem... Outros designers industriais, gráficos, quem quiser mandar portfólio, o meu e-mail é contato arroba deep.studio Vai estar aí embaixo, cara, na descrição, aqui embaixo, beleza? Nós estamos sempre procurando gente que queira trabalhar, ter uma experiência fora. Agora, hoje com Zoom, que estamos usando aqui, no caso, acho que é muito bom pra estar trabalhando com o pessoal do Brasil, que eu tenho contato ainda, grande parte do meu time está no Brasil, inclusive, trago mais novidades. É, próximo, a gente que senta, conversa, troca uma ideia. Foi um prazerizado te conhecer ao vivo, a gente só se trocou por mensagem. Obrigado por aceitar aí, cara. Valeu por ter levantado a mão ali, falando, vamos conversar. Pô, parabéns, cara, pela tua jornada, do caralho, tá? Conhecia alguns nomes que você tinha falado, tá? Dos estúdios lá que você trabalhou e que você fez, só que não conhecia a pessoa. Então, cara, pô, prazer, mandou bem, cara, do caralho. Parabéns aí pela jornada. E, galera, qualquer coisa aí, entre em contato com ele, enche o saco. Não enche só muito o saco, beleza? É, no sentido de que se for aluno, prepara direito. Já falei pra vocês, que não adianta mandar só o render final. Manda o processo, que é isso que importa pra gente. Beleza? É isso. Bom, é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já sabem, quinta-feira sai nos agregadores Spotify, Deezer, Apple, blá, blá, blá. E, na segunda-feira, sai no YouTube pra você ver a carinha de nós. Beleza? Os contatos dele estão aí embaixo, Instagram, sigam, continuem curtindo. É isso aí. E, até a próxima. Valeu, Alex. Grande abraço aí pra você, cara. Valeu. Abraço. Até. Tchau, tchau.